E aí galerinha, beleza? Então, já queria pedir a você aí, se inscreve no canal, dá essa força pra um sonhador aí, há nove anos, nessa bagaça aí, tentando ser um e os tops. Deixa eu falar pra vocês, eu sou um criador de conteúdo, eu faço vídeos de humor, vídeos de motivação, beleza? Mas o que eu acho interessante, o que eu aprendo por aí, eu tento postar aqui, né, pra vocês saberem também, beleza? Eu não sei se você já sabe disso, ó, hoje eu quero te ensinar como você vai desencardir essas moedinhas, tá vendo? Tudo encardida, você vai desencardir ela com pimenta, olha só, moedinha de cinco centavos, toda encardida. Olha aí, ó, a gente vai pegar as moedinhas, vai colocar aqui dentro, ó, do copo, né, A gente vai colocar a pimentinha, até cobrir as moedinhas tudo, beleza? Dá uma chacoalhada, uma chacoalhada, né, pra pegar bem a pimenta nas moedinhas e vamos deixar aqui. Não vai ter corte esse vídeo, certo? Pra vocês verem que realmente funciona. É, a gente vai deixar aí em torno de uns, de uns cinco minutinhos. Enquanto isso, eu vou contar uma piada pra vocês, eu espero que vocês gostem, né? É, pra quem não sabe, né, eu sou nordestino e eu morei na roça, né, com minha madrinha, com meu padrinho e eu nunca gostei de roça, rapaz, eu era... Rapaz, meu padrinho me levava pra roça, assim, e eu fugia da roça, é verdade. Aí, eu vi meu padrinho assoviando, sabe? Rapaz, eu achei aquele negócio bonito demais. Aí eu falei, padrinho, me ensina a fazer esse negócio, é bonito demais, padrinho. Aí meu padrinho não é simples, meu filho, é só você juntar os lábios, ó. Rapaz, eu fiquei naquele negócio. Nada de sair, nem... Não saiu de jeito nenhum. Aí meu padrinho fala assim, meu filho, se você aprender a assoviar, o padrinho vai te dar um presente bem bom pra você. Rapaz, não prometa nada pra uma criança, não. Vocês sabem como é que funciona, né? Você prometeu alguma coisa pra uma criança, ela vai fazer de tudo pra ganhar esse presente. O que você prometeu, pois bem. Rapaz, eu fiquei, ó. Marrumei numa semana. Quando tava inteirando duas semanas, aí eu já tava assim, ó. Rapaz, aí foi que eu empolguei ainda mais, que eu tava aprendendo a assoviar, né? Aí eu comecei, ó. Rapaz, parecia um canarim. Saí correndo com toda a moléstia, né? Padrinho! Eu aprendi, padrinho, olha só. Meu padrinho olhou pra mim e falou assim, ó. Amanhã cedinho, o padrinho te dá teu presente. Rapaz, e quem disse que eu dormi? E quem disse que eu dormi nessa noite, né? Mas eu consegui dormir. Aí, no outro dia eu tava cedo, lá na beira do fogão, a lenha, né? Pocorado assim, pocorado assim. Aí meu padrinho levantou, tomou um gole de café. O padrinho, ó. Aí meu padrinho, calma, cabra. Eu vou buscar seu presente aí agora. Aí eu lavei meu padrinho com um negócio desse tamanzão assim, sabe? Com um negócio grande assim, embrulhado numa capa de presente. E eu falei, eita, meu presente é grande, né? Rapaz, quando ele me entregou, que eu desembrulhei aquilo tudo. Diz o que que era? Uma inchada. Ele falou assim, ó. Agora é bora assoviando pro caminho da roça. Meu padrinho safado. Foi boa, foi boa, foi boa. Agora vamos lá, né? Ó, já deu um tempinho bem bacana aqui. Vou pegar esse outro copo. Vou tirar o excesso da pimenta, certo? Aí a gente vai usar esse pano aqui. Pra poder dar uma esfregadinha na moedinha. Tá bom? Rapaz, mas primeiramente deixa eu falar pra vocês uma coisa. Se isso daqui realmente limpar as moedas. Que eu creio que vai limpar. Eu fico imaginando o que isso daqui não faz nos trombos da gente, né? É. Além de estourar as morróidas. Ai, meu, onde contar? Deixa eu tirar o excesso desse negócio. Galera, já vi um resultado aqui. Já vi um resultado aqui. Ó, vou me aproximar bem da câmera pra vocês verem. Nossa, minha mãe vai me matar, cara. Ela vai me matar. Tá tudo sujo o pano de prato dela. Mas olha, uma moeda de cinco centavos. Olha o jeito que a moeda de cinco centavos aqui ficou. Ó, eu tinha mostrado pra vocês. Se ficar mais tempo, tá vendo? Se ficar mais tempo, ela desencaria demais. Olha o jeito que ela ficou novinha, cara. Olha essa outra aqui, ó. De vinte e cinco centavos. Olha aí. Ela tem que ficar mais tempo. Mas como eu fiz ao vivo pra vocês, olha aí, ó. Tá vendo? Ao vivasso, né? Sem corte, pra vocês verem que realmente funciona, né? Mas se você deixar aí em torno aí de uns 10, 15 minutos, elas vão ficar bem limpinhas. Bem limpinhas mesmo. Ó. Viu lá? Então é isso aí, galerinha. Se inscreve no canal. Dê essa força aí pra nós. Beleza? E toma cuidado ao você comer essas pimentas assim demais, né? Por causa do estrombo, da gastrite e das morróidas. É nóis? É nóis? É nóis?